Seja muito bem-vindo, eu sou Mark, galera, bem-vindo de volta, é o Nau Paraniversário 4, vindo com o Navarra. Galera, eu vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar por dentro do conteúdo que eu sempre trago aqui. Não se esquece que aqui na descrição eu deixo o link pro meu canal de programação, se você tem interesse, dá uma olhada lá. E também vou deixar o link aqui pro meu site, onde você pode se inscrever pra minha turma do Zero Programador, que está com as matrículas abertas nesse momento. Pra você que não sabe, o curso do Zero Programador é um curso onde eu vou te levar do seu total zero, até se tornar um profissional aí do mercado de trabalho, tá certo? Então você não precisa saber nada de programação, eu prometo que eu vou te entregar tudo aquilo que você precisa saber de Universidade Federal, de Universidade de Computação, juntamente com aquilo que você precisa saber também de frameworks e outras coisas que o mercado de trabalho costuma exigir. Então juntei tudo isso, coloquei em um curso e é isso que eu ensino pra minha turma fechada, tá certo? Galera, dá uma olhadinha lá, link na descrição tem muito mais informações, se você quiser ver toda a grade do curso e tudo mais, tudo como funciona. Ou deixa aqui nos comentários, se você tiver interesse eu posso tirar suas dúvidas aí também. Galera, vamos continuar nossa campanha aqui. E neste momento, eu realmente preciso finalizar essa guerra aqui. É isso que eu preciso fazer. Então, deixa isso aqui acontecer. Eu trouxe mais canhões pra cá, né? Pra que fosse mais rápido. Ainda precisa de mais canhões, mas tudo bem. Já é alguma coisa aqui. Já tá indo. Devagar e sempre. Eu vou declinar aqui, eu não quero dar acesso pra GB. De 4%, falta pouquinho. Deixa só isso aqui terminar. A gente vai conseguir finalizar essa guerra. E eu vou mostrar pra vocês qual que vai ser o tratado de paz, ok? Eu preciso desse lugar aqui também. Eu preciso dessa província. Esse cara aqui, ele tem bastante exército. Tá rolando batalha naval. Deixa eu fazer isso e isso. Pra ajudar a galera. Você volta pra cá, tá certo? Certo, vem. Vamos lá. Eu quero vir pra cá. Infelizmente, eu vou ter que forçar essa batalha aqui. Eu nem estou colocando todo o front aqui, né? Isso é bem ruim. Vai enrolar. Vai enrolar. A gente já tá ganhando ali. Uau. Não sei o que rolou ali, mas eu acho que rolou algum roll bem interessante pra gente. Um bem ruim pra eles. Ok. Eu quero que isso... Por algum motivo eu não consigo sair daqui. Tá, real. Não faz nem sentido. Zoado. Eu fico aqui. Shift, console, date. Tiro isso aqui. Me empresta os canhões. Vem pra cá. Shift, console, date. Tiro isso aqui. 21 canhões. Ok. Porque daí, galera, eu vou conseguir pegar tudo aqui. O que eu preciso pegar? Poderia pegar ideias administrativas, não estou afim. Vou precisar desses pontos administrativos aí. O que tá rolando isso aqui? Vai aí, pessoal. What the hell? Onde surgiu esse cara aqui? Malha, funde, foi liberado. Bari. Ai, ai, somalha. Só me dando trabalho. Tudo bem. Vamos pegar isso aqui de uma vez por todas. Perda aqui, legitimidade. Por que não? Parece bem interessante, bem satisfatório. Perder um de estabilidade? Por que não também? Faz muito sentido. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. O que é alto, manpower? Vamos lá. Coisa boa aconteceu. Uh, influência. Come on, guys. Come on. Vocês conseguem. Tchau pra mim, Over Extension. O que é muito bom. Over Extension aqui toda sumiu. Falta um pouquinho ali, um pouquinho ali. Marias, liberado. É você? Quem é? Ó, whatever. Eu nunca peguei você, sério isso? Bom, é isso. Vamos lá. Agora sim, né? A gente consegue finalizar essa guerra aqui. Mas eu preciso dos... Dois portes, eu precisava. Ah, tá bom. Eu queria isso conexo também. Ah, eu realmente gostaria que isso aqui fosse conexo, mas se não dá, não dá. Pelo menos eu já tiro os fortes dele aqui. Legal. Acabei me esquecendo de utilizar o prestígio que eu ia ganhar naquela guerra ali. Poderia ter usado o prestígio aqui com o Moscow. Vou fazer... Cara, faz... Faz alguns plaquetes aí, vai. Parar de... De sofrer aqui. Alguns plaquetes com você. Ah... Legal, tem uma galera espalhada. Galera, agora é o seguinte. O que que eu vou fazer? Eu vou entregar um pouco de território aqui pra galera? Eu já volto com vocês. Me dá só um segundo. E aí galera, entreguei tudo que dá pra entregar. Vamos transformar em core. No restante aqui eu posso transformar. Vai ficar só uma província de fora. E é uma província que tá com... Enfim, né? Uma galerinha ali. Baixa pra lá rapidamente porque eu não quero ficar perdendo tempo disso aí depois. Você pode vir pra cá. Porque a gente vai... Declando as guerras infinitas aqui. Mutapa, como é que você tá, cara? 86. Dá pra fazer um fone que você enche em você. Você aliado com o quê? Com o Congo. Caramba, cara. Que chato, hein? Tá vendo com o Congo? É a tríade aqui. Se você declarar na guerra em vocês, tem que guerrear com o Congo. Marra aqui de novo. 28k. Tá, let's go. Vamos pra isso aqui. Poderia ser aqui no meio também, né? Tem 123k de regimentos. Bem ruim. Vou declarar aqui Timbuktu bem. Timbuktu é fone que sabe? É, mas pra fazer bem eu deveria declarar nele. Olha, que saco. Não gostei disso aqui não, pra ser muito sincero. Tá, deixa eu ver o próximo target pessoal. Um segundo. Galera, whatever. Vamos declarar guerra na Somália aqui rapidamente mesmo. A gente cuida do resto. Agora é a vez da Somália, vai. Esses caras pra cá. Desino pra cá. Desino pra cá e tá ótimo. Vamos fazer isso aí. Tá de passo com a Hungria expirou também. E já vamos aproveitar e declarar aqui na Lugia também. Ok. Declarar isso aqui. Escandinávia, felizmente ou infelizmente, vai vir. Esperar um pouquinho aqui pra declarar essa próxima guerra. Vamos ver pra cá. Vamos meter aqui. Ok. Mais um inconveniço. Essa galera chegar ali de uma vez por todas. Continuar as conversões aqui também. São várias pra gente fazer. Ah, tranquilo. 114 de over extension só. Essa é pior. Ok. Ok. Tirar esses caras aqui. Oh crap. Ainda tem uma galera aqui junto. Antonei. Tá ótimo. E você... Esquece que eu andei em marcha. Tá, tá. Deixa eu ver. Vai isso aí que tem que fazer. Eles dividam assim e tá perfeito. Perfeito, né? Tem alguém aqui que tá... O Ty tá expandindo pra cá. Por algum motivo. I don't know. Vai. Vem. Os caras estão posicionados. Estão. Os caras... Pra cá. Perfeito. O que que nós vamos fazer aqui, galera? Realmente vamos declarar a guerra na Hungria. Imperialista. Esse cara um pra cá, pra cá. Você pra cá. Você pra cá. Você pra cá. Dia 15. Dia 11. Dia 10. Dia 10. Dia 11. Tá certo. Perfeito. É isso aí. Algumas guerrinhas aí pra dar aquela aquecida. Uau. Achei que nós iríamos perder isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Ok. Exército da Hungria. Detonado com sucesso. Faz isso. Depois vem pra cá. Porque isso aqui também me parece que é da Hungria, né? E aí, meu. Eu desativar essas botas aqui. Você, você. Você vai pra cá. Caras de alguma forma fugiram. Eu fugi aqui também pra tentar pegar eles. O que? Estados Unidos? Quem for? Who is Estados Unidos? O que? Eu não sei. Não entendi. Pronto, peguei eles. Acho que essa guerra aqui vai ser relativamente rápida. Vamos ativar isso aqui. Tá ótimo. Em teoria, é pra gente... Conseguir lidar com a galera aqui, né? Tá ótimo. Palmalha controlada com sucesso. Vamos pegar aí. Tá ótimo. Nesse caso aqui, a gente deveria ser capaz de entregar grande parte dele pro Igor Villamil. Não sei se vai acontecer. Cuidado que ele tá com um pouquinho de overextension aqui. E não está cuidando das principais overextensions, inclusive. Você faça isso e depois volte pra cá pra isso. Bom. Ó a terra. Eu vou ter um exército da Hungria ali embaixo. Eu não podia cuidar dele, por favor. Eu ajudaria bastante. Eu não tenho que ficar correndo atrás dele. Eu vou ter um exército da Hungria ali. funcionar nessa região provavelmente nós vamos começar a declarar guerras nessa região aqui agora talvez uma figanistão e eles não tem oito milhões de aliados você sente vai ter oito milhões de aliados meu Deus é um certo trabalho quebrar isso aqui eventualmente a gente consegue apontar tocando o terror lá também vai de boa e vai do céu e agora de realmente conquistar essa parte aqui conquistar o restante realmente invadir a África e Índia eu queria ter perdido os 10 pontos mais já foi lá e E aí E aí é isso eu estou a fim de perder tudo aquilo ali de pontos diplomáticos loucura E aí e aí eu já e olha e quem desiste um certo exército dele de alguma forma e mais algumas conversões e nada para clicar e isso é definitivamente não quero isso aqui e qual tec é essa e administrativa não não quero pegar até que administrativo militar talvez administrativa não e aí E aí e aí E aí E aí eu vou levantar um exército aqui para ser muito sincero e vai me facilitar depois marion inconvenientes E aí é porque que eu estou com marion ah e eu vou fazer isso aqui ainda tem esse pequeno detalhe e ainda tem este pequeno detalhe a demanda dos cara aí a tapa também declarou guerra o caso Zembi lá no meio do universo é só evento positivo aconteceu E aí E aí E aí galera eu queria querendo se entregar a mãe Hungria Calma aí cara se eu sinal e você mais resiliente a 16 pontos dá para dar fonexation nesses dois aqui é interessante e aqui daria para fazer separado não não quero gastar 12 pontos diplomáticos não é isso que me parece de veras interessante e vai ser fonexante fonexation na escandinávia também é exatamente a gente faz isso aí deixa eu ver quantos pontos isso vai gastar 427 e 136 pontos de overextension a essa região que eu posso entregar E aí e pode vir para cá E aí e segurada que eu posso e essa galera que eu posso manter aqui por enquanto é bastante exército aqui mas aqui também tem alguns lugares para a gente pegar então tá tudo bem é legal e tá passando aí daí vem para cá e tá tranquilo e a galera querendo se entregar calma aí calma aí e calma aí que vai dar certo e aí e aí e boa e não isso aqui era da pérsia e somente eu posso declarar guerra aqui e aí e aqui deixa eu César subir para mim porque nós vamos precisar daí fazer tá tranquilo e é você Turista e nada de um monte de gente aí e o que é mais um minor inconvenience cara eu realmente preciso terminar isso aqui o que está me travando nesse momento e termina em 56 de janeiro de 56 a velocidade que deixar isso quarentena não e nos nades cinco let's go guys e a talvez o de vencer está fazendo e você não vai ter três o mês de Timbuktu o beija é Então o próximo cara seria Timbuktu menos Na minha visão Ok Agora aqui eu não tenho exército Nenhum perto, o mais próximo é você Cuidado com o sucesso Tranquilo Minor inconvenience Aqui, aqui, aqui Ah, é mais um galera, aonde agora? Ué Aqui Nossa galera aqui Novo Papa Os caras entram na aliança militar Ok Lá vai eu tentar de novo Lá vai eu tentar pela última vez nessa campanha, imagino eu Virar a líder da cúria Ok Bora se terminar com sucesso Um 21 de ore extension aqui, mas ele vai terminar também Beleza Beleza Ok, então agora eu fiquei com 6.4 de over extension Galera, não vou pensar no tratado de paz aqui e eu volto com vocês daqui a pouco Mas espero que vocês estejam comigo, que eu abraço lá e até mais Tchau, tchau Tchau, tchau